Eu preciso falar para mim mesmo o que, assim, refletir, não sei que nome dá, mas falar sem... Falar para mim, gravar isso e guardar no arquivo, essa é a intenção. É isso, o desejo é que eu, falando e depois me escutando, eu possa aprender alguma coisa. É isso, muito bem.